Fala galera, tudo certo? Felipe Hauer aí com mais um vídeo sobre Airsoft Vou ter ativo no canal pessoal, por que eu vou ter ativo? Tive muitas mensagens aí no Facebook, etc O pessoal falava, Felipão mano, você parou de gravar, velho, já era Airsoft? Não, não era rapaziada, uns 16, 18 dias atrás mais ou menos Eu tive um problema de pulmão, só pra vocês entenderem a situação que vocês merecem, né? Saber também Eu uns anos atrás, uns 2, 3 anos atrás pessoal, eu tive pneumonia, né? Forte, forte, pneumonia é forte mesmo Então aí eu me recuperei, etc, com muito custo Aí esses dias atrás aí mais ou menos, eu comecei a sentir dor no pulmão Tossi, etc, com dor e... Pode ver, febre, etc Então foi um princípio de pneumonia, eu não posso ter duas vezes, senão é baque, velho É cachorro e vela preta, mano É céu, tá ligado? Aí eu me cuidei pessoal, faz 5 dias que eu tô em casa, preparando conteúdo pra vocês Vai vir review da minha PTS, vai vir review da minha Thumbodal que eu tô pra vender também Beleza? Só pra vocês conhecerem também as armas Então vamos pra parte boa, né pessoal? Vamos pra parte boa É o seguinte, graças aos mais de 8 mil inscritos no meu canal Sucesso pra vocês, parabéns Nosso esporte tá crescendo muito de forma positiva E eu espero que vocês continuem nessa linha De divulgar de forma correta Valeu pessoal? Eu vou abrir um novo conteúdo de canal Por que, velho? Por que? Porque o canal tá crescendo e o pessoal tá com muita dúvida sobre esporte Então qual que vai ser a moral agora da nova parte do canal? Dúvidas Airsoft Bem simples e objetiva, velho Eu vou responder todas as dúvidas sobre o Airsoft Seja de cabo a rabo, velho Vamos dizer assim, loadout, bota, como amarrar com o turno Sobre o upgrade, o pessoal pergunta muito sobre peças Tudo, pode me perguntar que eu sou Eu não vou falar que eu sou expert Mas eu aprendi muito nesses exames aí que eu tive no Airsoft Valeu? Então pode perguntar Não vai ter um número X de perguntas Por que? Vai ser assim Conforme eu vou receber nas perguntas Tem pergunta que é mais complexa e tem pergunta que é mais básica Então as perguntas mais básicas eu vou deixar alinhada Pra... Desculpa Eu vou deixar alinhada pra responder tudo de uma vez Porque é mais perguntas com conteúdo assim Menos exigentes, tá? E aquelas que deduz mais Aprofundamento na ideia Eu vou deixar também pra... Reservada só pra ela Tá? Então vai ser um vídeo rápido Tem dia que vai ser vídeo rápido Tem dia que vai ser vídeo demorado Mas bem explicativo, valeu? Vou citar o nome das pessoas Pra não ficar confuso também Beleza? Pra você saber que é pra você essa ideia Tá? E pra quem, logicamente Se adequar a ela também Beleza, pessoal? Eu vou deixar o meu e-mail pra contato Tem o meu Facebook Vocês já sabem Nego me pergunta O Facebook tem aí no canal Beleza? E pode perguntar pelo YouTube também, pessoal Eu só ainda não escolhi uma data específica Tá? Uma data específica Mas creio eu que seja toda sexta-feira, meu Pré-jogo, tá ligado? Pré-jogo eu tô lá, freneticão Ou então eu posso aumentar também a cadência aí de... De conteúdo nessa parte Porque é muita pergunta Realmente muita dúvida Então eu posso colocar, por exemplo, de... Sexta e terça Sexta e terça Mas eu vou resolver e vou falar pra vocês O importante é que a gente tá chegando lá Organizando bem o canal, valeu? Quero agradecer aí mais de 8 mil inscritos Vocês são bons realmente Obrigado mesmo Vocês interagem muito comigo Tem muita pessoa que começou a jogar E tá lá jogando comigo, mano Pessoal, cheguei Oi, caraca, mano Isso é foda Sou nada, mano Foda é você que tá aqui comigo Viu meu vídeo lá E tá aqui comigo Conseguiu comprar Porque é difícil E tá se divertindo E fazendo um networking ótimo Excelente, cara Então parabéns Chegando aos 10 mil inscritos Permanece a minha promessa Vai ter sorteio Sorteio do quê, mano? Não sei Pode ser de um saco de bebê Até uma egg, dependendo Vai depender também aí De outras situações Valeu, pessoal? Mas vai ter E com bastante frequência Se Deus quiser E aí, tá aí, pessoal Quer começar no esporte, velho Quer começar no esporte Não sabe como Felipe, eu não sei se é confiar Nesse site ou outro Cara, faz o seguinte Pega na mão Vai lá na Comando Customs Fica no centro de São Paulo Rua Centro-Africana 240 Lá só tem pessoal de ponta Tem vendedor bom Que entende pra caraca Do bagulho Tem armeiro Bom pra porra também E tem só equipamento E tem equipamento de qualidade Eu não saio da loja Tô ganhando alguma coisa com isso? Cara, eu posso até estar Mas eu gostei da loja E eles estão junto comigo Beleza? Tô ganhando muito respeito Muita admiração por eles E eu tô admirando eles E isso já é gratificante Ainda mais informar pra vocês aí Não caem em golpes Que ultimamente Tá ocorrendo um pouco de golpes Mas Comando Customs Ainda não temos sites Ainda não temos sites Mas eles vão ter ainda um site Tá? Pode ficar tranquilo Mas pode ligar Tem no Facebook Comando Customs Beleza? Pode entrar em contato com eles também lá Porque é só equipamento top Beleza rapaziada? Então obrigado Dá um curtir Deixa a mãozinha assim Que é o curtir Beleza? Compartilha Porque tem amigo seu Tem parente seu que gosta Tenho certeza E eles vão participar disso E rapaziada Comenta Pode comentar Fica à vontade A pergunta vai ser aberta aí também Beleza? Vou selecionar as melhores E um abraço pra vocês Voltando ativa no canal Papapá Valeu rapaziada